Uma motociclista de 27 anos ficou ferida após um acidente, no final da tarde de sexta-feira. A colisão entre a Honda Bis e um automóvel polo aconteceu por volta das 18 horas, no cruzamento da rua Travessa Maceió com a Avenida Goiânia, zona 6 de Umarama. O automóvel era conduzido por uma mulher, trafegava pela Travessa Maceió e atravessou a Avenida Goiânia, onde trafegava a motociclista. Neste ponto da cidade, a preferencial é de quem está na avenida, ou seja, neste caso, da motociclista, que sofreu ferimentos no acidente. Ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada ao hospital de plantão. De acordo com os socorristas, a vítima se queixava de muitas dores na região lombar e sangrava pelo nariz e pela boca. Há suspeita de fraturas nas costelas e na face. Na garupa da motocicleta estava o filho da condutora, uma criança de 5 anos de idade. De acordo com os bombeiros, o menino não teve lesões. A polícia militar foi acionada e esteve no local registrando a ocorrência. Um boletim foi registrado e estará à disposição das partes envolvidas, no pelotão de trânsito do 25º Batalhão. Música Música